Posso ensinar ele então? Aí eu sou Aí você sabe, né? Sabe, a mulher se joga, solta Aí eu vou se jogar O problema é de morroida, né? A merda é meu Pode colocar a mãozinha, a merda é meu O Brasil volta É só uma reboladinha de merda Eu não tô a bicha, eu não faço E pra ela, gente Vamos mudar faixa Faixa 13 do CELIC Vai lá Isso chique, né? Faixa 13 Vai lá Vida de frente Vai lá Só pra gente saber Qual foi o produto que você passou no cabelo? E aí tá com movimento A gente parece que eu passou banho a ser sério Ah, tá Ah, tá Mentira Qual é o produto? Lanolim 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 Ai, gente Eu não falo nada Você pega Porque bicho é criativa Quando pega qualquer produto que desliza Use em seu outro pato Eu não falo nada Que coisa é a bandada?